Sejam muito bem-vindos ao canal Ludo Júnior Rosa do Deserto. Hoje eu estou com o meu amigo aqui, Luiz Ângelo. Tudo bom? Aqui do Império Adênio. E a gente veio mostrar aqui uma planta muito especial, pessoal. O nome desse esterto é Valente. Perfumada. Perfumada? Ah, é perfumada? Vixi, é bem perfumada, não é? E mutante, né? Sempre a cor de cada cor. Então, o Luiz Ângelo vai mostrar aqui e falar um pouco sobre a foto cromática, né? É, a foto cromática mutante, né? Que elas mudam de cor. Mudam a cor da planta. Ela abre amarelinha, amarelinha bem clarinha. E vai mudando para uma forma bem mais forte, decorrer da idade dela. Ela vai sendo mais escura. Ao invés de botar para mais clara, ela desbota para mais escura. É engraçado, né? Porque geralmente as plantas, elas... Perdem a cor. Perdem a cor. Essa aqui, ela ganha uma cor nova, né? E mais forte. Abre amarela e vai ficando vermelha. Aqui é uma cor mais forte, ó. Olha aqui. E o perfume dela vai ficando cada vez mais intenso decorrer da flor. Ela é muito perfumada, pessoal. Muito perfumada. Essa é uma também que a gente vai colocar na pré-venda, né? Quem quiser ter a valente. Já está disponível na pré-venda, tá? Ela é muito perfumada. Eu até me admirei. Eu não sabia que ela era perfumada. E outra planta que eu descobri ontem que era perfumada foi a rosê de semente. A rosê de semente. O perfume dela é igual da Xanadu. E aqui do lado tem uma... Blue Boy. Blue Boy. Lindíssima. Mas a valente é essa. Olha só. Quatro cores diferentes, ó. Olha isso. E o que eu acho mais interessante dela é que ela nasce clara e vai ficando escura. Todas as rosas do deserto nascem escuras e vai desbotando com o sol. Ficando mais clarinha. Vai ficando mais clarinha. Ela é BP, né? Da Edson Brás, né? Essa aqui é da Edson Brás? É. Uma idezão top da gente, né, brasileiro, né? Show. Muito linda, viu? Essa, pessoal, é a valente. Valente. E... E outra encheio dela também tá top, viu? Encheio da matriz, ó lá. O mundo de galho que saiu dentro da... A planta dessa. É antigo ano, né? Essa planta... Tem menos de dois anos. Tem menos de dois anos que foi enxertada, né? Foi. Deixa eu tirar essa planta aqui. Pra adquirir ela tem um ano e três meses. Eu adquiri ela bem pequenininha. Show, viu? Na época era lançamento. Assim, pra quem era produtor, né? No caso, né? O pessoal lançava pro produtor, pra depois lançar pro cliente, né? É, o pessoal... Lança pro produtor, pra depois lançar pro cliente. Que aí o produtor dá tempo de fazer os enxertos, né? E lançar todo mundo junto. E lançar todo mundo junto. Hoje em dia não tem mais isso, né? Agora é uma disputa, né? Quem tem uma planta, menino... Quer lançar logo. Quanto lança? Quer lançar logo. Só que aí perde, porque... Ou então tem que esperar um pouco, sem falar nada pra ninguém. Faz assim uns 200, 300, 400, enxerto. Mas aí pode chegar a acontecer o quê? A pessoa produzir uma planta dessa aqui escondida. Passar uns três, quatro, sei lá, sete meses aí escondendo uma planta dessa. Alguém conta. Sai da sua própria semente é uma planta mais top ainda e lança na frente. É. Pode ser também, né? Mas muito linda, viu? Muito linda. Eu acho linda quando fica rajada assim, ó. Tem mercatriz da corna da... Da crisântemus, né? É. Também nesse... Crisântemus também. Mas é muito diferente uma flor da outra. Olha aí. Essa aqui... Se a gente vender uma planta dessa, a gente vai tirar a foto como? A gente tem que tirar a foto... Do buquê. Do buquê. Assim. Né? Mostrando que ela vai ficando... Ela nasce amarelinha, vai ficando mais escura. Vai ficando assim, ó. Assim, ó. Olha isso. A diferença, né? Ou então pegar cinco, seis, sete flãs num canto só e tirar a foto. Tirar a foto, né? Muito top. Porque às vezes a gente vai chegar e adquirir ela e... Adquiriu porque ela é vermelha. Aí lá abre a amarelinha. É, exatamente. A pessoa compra pensando que é vermelha e lá abre a amarela. Aí reclama, né? Ou então a gente manda uma foto dela vermelha. A pessoa compra. Ou amarela, a pessoa compra. Nasce amarela, mas aí depois fica vermelha. Então, a pessoa tem que saber o que é uma planta fotocromática, né? Que é uma planta que muda a cor dependendo do sol. E do adubo também. E do adubo, da adubação. A hidrofest vai ficar maior, viu? A flor dela fica maiorzinha e fica mais colorida. Com a hidrofest, né? É. A hidrofest é top, viu? A hidrofest é top. Tá batendo todas as expectativas. Olha só. Que flor linda. Então é isso, pessoal. Mais um videozinho rápido aqui mostrando. E explicando pra vocês o que é a planta fotocromática, né? Que ela muda de cor. Conforme as flores vão ficando mais velhas. Conforme também a intensidade do sol, né? E a questão da adubação também influencia. Nas cores da flor. Tá, então... E o ideia e o código também. E o ideia e o código. Então é isso. Quero só agradecer a Deus. Agradecer aqui ao Luiz Ângelo pela parceria. E vamos que vamos. Vamos junto. Agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Pela... Pela casa, pelo trabalho, pela família. Por nossas plantinhas. E todos vocês aí que acompanham o canal Leandro Júnior Rodos Deserto. Só tenho a agradecer. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Esse é o canal Leandro Júnior Rodos Deserto. E essa aqui é a Valente. Perfumada.